Bom dia! Só para mostrar para vocês que eu comprei essa GoPro 10 Black, né? E eu tô aprendendo a mexer. Aos poucos vamos vendo o que é a capacidade dessa camerinha aqui pode nos permitir. É mais um vídeo que eu vou editar e a qualidade 5.3K, 60 frames por segundo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.